Professor, para a fatologia, a terceira linha de baixo para cima, queria que o senhor falasse mais sobre a desamarração energética. A desamarração energética é o corte dos plugues, das tomadas, aquilo que tem entre um assediador, por exemplo, e um assediado. Então é cortar isso aí, limpar, tirar a simbiose que existe, por exemplo, numa semipossessão, é isso aí que é a desamarração. Essa desamarração, às vezes eles querem fazer isso, então tem aquele negócio, banho de descarga, não sei o que é que faz, mas isso não quer dizer nada, porque a pessoa não desamarra nada. Se o negócio tem qualquer jeito de estar mobilizando os outros, ou estar manipulando as consciências, não tem desamarração. É a pessoa que sai do espeto e cai na brata. Ela muda de grilheta, mas ela continua presa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então as religiões são assim, as seitas são assim. Como é que a gente faz para uma pessoa que a gente tenha contato, a pessoa está mais ou menos lúcida, porque existe o processo, como é que a gente ajuda nesse caso? Vai explicando o próximo passo para ela, se ela entendeu a condição dela, até que ponto? Olha o próximo passo, esclareça, vai em frente. O caminho é esse. Agora, tudo tem que ter o esforço pessoal da pessoa. Não adianta vir um serenal aqui e querer melhorar se a pessoa não quiser melhorar. Nem o serenal não consegue fazer nada. Se a intenção da pessoa é negativa, ela quer continuar, ou ela está se sentindo bem concediador, não tem jeito. O negócio é deixar para lá. Deixa ter experiência para ver o que vai dar. Não tem outro jeito. Então o problema da intenção, da vontade da pessoa, tem muita importância, é muito relevante. Precisa ser levada a sério. Entende? Então, então,